Viver fora d'água, como pode o peixe viver fora d'água, como eu poderei, assim ó, como eu poderei sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua. Agora vem fora, vem fora, vem fora. Como pode o bebezinho viver sem a mamãe, como eu poderei, assim ó, como eu poderei, assim ó, sem a sua companhia, sem a sua. Sem a sua, sem a sua companhia Vai, bom, vai Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Agora diz mamãe ou tia, vem forte De novo Mamãe ou tia Vai pra ela, vai Mamãe ou tia Certo Dá tchau pra mãe de vocês Dá tchau, todo mundo tá no chão, vai Um beijo Um beijo Tá bom, dois, três